Em pista pelo Brasil, Mariana Frauches Chaves, R.I.D. Blue. R.I.D. Blue é um cavalo de 13 anos que tem tido grandes resultados com Mariana no concurso de salto internacional que ela disputa. Mariana monta para a cudelaria de Luiz Felipe de Azevedo, cudelaria FAP. É uma zona talentosa, arrojada. Está sempre buscando resultado. Ela está fazendo esse percurso, 1,45m, ao cronômetro do concurso salto internacional 2 estrelas de Vila Moura. Mariana vem bem. Está na parte final do percurso. Passou bem o duplo. Vamos ver agora, Mariana. Bom. Está aí, zerou. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.